Música Amor eu senti, amor eu senti, senti, e ainda sinto, mas a minha lágrima morrer do céu, a minha voz do vento se liberta, Mas não foi bom, não foi bom, não é a culpa de trazer com você pra mim, pra te amar, Música Amor eu senti, amor eu senti, amor eu senti, mas a minha voz do vento se liberta, Não vou me impedir Eu te amei Vou jamais sentir por algo assim Amor, eu senti Amor, eu senti Senti E ainda círculo Mas a minha lágrima o menos cega A minha lágrima o menos se libertar Pois não foi bom, não foi bom O meu amor vai trazer você pra mim Vem, 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 vem Mas a minha lágrima o menos cega A minha lágrima o menos se libertar Pois não foi bom, não foi bom O meu amor vai trazer você pra mim A minha lágrima o menos cega E a minha lágrima o menos cega E a minha lágrima o menos cega A dor aí fechada, hoje eu venho de falar A chupa de amor, nunca já fugiu de dor Naquele mês de dançar, hoje eu venho de falar Com os amigos por jogar, de papo e de festa fora Já me chego lá, me liga, me manda telegramar Uma cancha de amor, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá A dor aí fechada, hoje eu venho de falar A dor aí fechada, hoje eu venho de falar A dor aí fechada, hoje eu venho de falar As manchas de amor, nunca já fugiu de dor E eu venho de imaginar Fechada, hoje eu venho de falar A dor aí fechada, hoje eu venho de falar A dor aí fechada, hoje eu venho de falar A dor aí fechada, hoje eu venho de falar Me liga, me manda telegramar Uma cancha de amor Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Me liga, me manda telegramar Uma cancha de amor Eu vou, eu vou até lá 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 Vai que cola pra quem tá chegando a coisa Mão suja o pico no barra na caixinha Pode até pra trás